Foi uma fase ruim, só que eu fiz uma promessa. Era 2011? Não vou saber certinho. Acho que era 2011 ou 2012. 2012, eu acho. Cheguei em janeiro, dia 31 de dezembro, eu falei... Lá no Figueira. É, eu tava em casa e falei... Esse ano, como eu gosto de tomar uma cervejinha, eu vou fazer uma promessa que eu não vou tomar bebida de álcool durante o ano todo. E aí eu falei... Puta que pariu. O que que eu fui inventar de fazer essa promessa? Beleza, cumpri. Comecei o catarinense muito bem, fui... A gente foi pra final, a gente acabou perdendo a final, mas eu fui, se eu não lembro, fui o melhor jogador, o segundo melhor jogador, fui o artilheiro. Pô, e tava legal. Só que começou o Brasil sem nada, sem nada de álcool, sem cerveja, sem nada. Na folga, nada. Na folga, nada. Não, e eu tava focado. Começou o brasileiro e nada, nada de gol. Nada de gol e a torcida querendo me matar. Todo mundo pegava uma bola, a torcida me xingando. Os caras queriam ir no aeroporto, eles estavam esperando. Tá brincando. Pô, a situação tava ruim. E nada, nada. Aí chegou um jogo contra o Botafogo. E eu sempre treinava bem, jogava bem, só que as coisas não estavam fluindo. E aí, trocou o treinador, entrou o Argel, depois entrou a Elie dos Anjos. E pô, os caras sempre me bancavam. Porque eu treinava bem, eu me dedicava. Sempre foi da minha... Ah, até era artilheiro, né? É. E eu... Eles sabiam que eu fazia gol. Só que naquela fase tava ruim. Aí chegou num jogo contra o Botafogo e a gente tacando, atacando. Pô, eu fiz uma baita numa jogada. Eu e o Jefferson, puf, tirei a bola do Jefferson, o Jefferson pegou. Eu falei, não, não acredito, velho. Depois de uma jogada bonita, eu dei uma caneta no zagueiro. Aí no segundo tempo, de novo, entrei, driblei o zagueiro, driblei o Jefferson. Quando a bola correu assim, puf, de esquerda, veio o zagueiro e tirou a bola. De dentro do gol. De dentro do gol. Eu falei, não acredito, velho. Que fase? Foi lá no Engenhão. Ah, foi lá no Rio. No Engenhão. Acabou que o Botafogo foi lá 1 a 0. Perdemos o jogo. E nós lá na zona de rebaixamento. Eu cheguei no vestiário. E quando eu vejo que eu tô atrapalhando de alguma forma alguém, ainda mais em clube, assim, os meus companheiros, eu sempre procuro ou tentar melhorar. Eu tentei melhorar e não consegui mudar. Eu continuei fazendo as coisas que eu tava fazendo que eu acho que eu tava fazendo certo. Que eu tava treinando bem, tava me dedicando, tava me cuidando. E acabou que... Não, não deu. Aí cheguei no... No meu empresário, que o meu empresário tava lá, que ele é do Rio. Falei, olha, eu queria te agradecer. Por ter me colocado aqui no Figueirense. Mas a partir de agora, a partir de amanhã, eu vou pegar minhas coisas e... Vou partir, porque eu já tô atrapalhando meus companheiros. Ele falou, pô, mas tu jogou bem. Eu falei, pô, eu tô jogando bem faz... Faz um... Já era a décima terceira rodada do Brasileiro, se eu não me engano. Aí ele falou, pô, mas o que que tu quer? Eu falei, ah, eu quero arrumar um time. Ele falou, ah, mas tu já jogou, só tenho... Eu tenho um time, não vou falar o time. Ele falou, eu tenho um time pra ti. Eu falei, na Série B, eu falei, pode me ligar pros caras que eu quero ir lá. Beleza. Ah, então tá, é isso que tu quer. Deu uns 5 minutos e ele me chamou de novo. Vem aqui, deixa eu te falar um negócio. Fica aqui no Figueirense. Treina, se dedica. Eu falei com o presidente aqui. Fica aqui, que no final do ano eu te coloco num... Num time... Num time... Se tu continuar treinando assim, eu te boto numa barca boa. Eu falei, pô, mas será? Ele falou, eu tô atrapalhando os caras. Já caiu dois treinadores. Porque, pô, não culpa minha, mas eu também faço parte disso aqui. Aí ele, não, fica aí que no final do ano eu consigo uma barca, um time bom pra ti. Hum. Eu falei, tá, então se é assim, beleza, vou ficar aí. Aí cheguei em casa e eu... Oito meses sem beber, era agosto. Agosto é oito. É, acho que era agosto. Meu compadre e minha comadre foram buscar no aeroporto. Hum. Aí... Será que quer saber? Falei, vamos passar no mercado, só que eu não posso descer, porque a torcida quer me matar. Eu falei, vamos vocês e compram a cerveja que eu vou beber essa desgraça, porque tô há oito meses aí e não faço um gol no brasileiro. Ô meu, não façam isso. Isso aí acontece, mas acontece... Ô meu, tomei, mas tomei bonito. Mas tomei bem. Mas tomei bem. No outro jogo, lá na Ilha do Retiro. Um a zero, gol meu. Figueira Esporte, um a zero, gol do Luís. Um a zero, gol do Luís. Voltei pra casa, três a um, três gols meus. Aí tu falou assim, cara, eu não pôo a parada do Bebete. Acabou. Eu fui o terceiro maior tireiro do brasileiro naquela época. Foi Osclis Sabiano, Fred, eu, Neymar, Barcos, alguma coisa assim. Porra, tá bom, hein? Porra, e eu peguei e assinei um pré-contrato antes de acabar o campeonato com São Paulo. Eu falei, porra, era isso que precisava, cara. Eu fui inventar de fazer o que eu não sabia fazer, agora... Na base, eu fazia muito gol na base, eu tinha muita moral na base. Muita, eu lembro que era bem, bem assim... Só que aconteceu um negócio comigo e acontece muito com os caras de hoje. Depois que eu voltei da China, eu percebo muito isso. Os caras se deslumbram muito com um pouco. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? E outra, lá tinha Xalaça, tinha Corde, tinha Conde, tinha Feelings, tinha Stuttgart... E como é que eu ia jogar? Não tem como jogar! Cara, tu sempre gostou da Nike, pelo jeito. Eu sempre gostei... Não, nessa época aí... Hoje em dia eu já tô mais tranquilo, a idade chegou e é isso que eu falo. Acontece muito com os meninos de agora. Maturidade, quer dizer, chegou. A minha época no Grêmio, o único, não prejudicado, mas o único que errou foi eu. Pô, o Grêmio me ajudou demais. O que era a tua base? O que eram os guris do teu time? Pô, meu time da minha época era eu, Anderson, era Carlos Eduardo, era Lucas, era Cássio, era Marcelo Grói, era Filipe Matione... Os 88 eram 88 e 87, né? Então juntou Juvenil 88 e 87, Júnior juntou 86, 87 e 88. Então, o cara que não aproveitou foi eu. O Grêmio, pô, me ajudou demais. O Mano me ajudou demais, sempre tentou me ajudar. Então, naquela época, eu vejo muitos meninos de hoje em dia, que eles se deslumbram com pouco. Hoje tu reconhece que o Grêmio te ajudava. Não, mano, me ajudou e me ajudou muito. O único que não ajudou em nada fui eu. Porque eu achei que quando eu cheguei no profissional... Ah, eu já cheguei no profissional, eu sou o cara. Quero o pica. Agora já acabou, agora ninguém mais me segura. E, porra, é totalmente diferente. Aí que tu chega no profissional, aí que tu tem que se dedicar mais, curtir mais o profissional. Então, porque eu não curti, eu achei que... Ah, agora eu joguei no profissional Libertadores, joguei dois jogos, agora eu sou o cara. E acontece muito com os meninos hoje. Eu vejo no próprio América, é cabeça. Hoje em dia não tem mais como ser daquele jeito, sabe? Porque o físico hoje atropela. É, esquece. Tu não vai conseguir fazer o que eu fazia e treinar e jogar naquela época. O teu negócio era nightman? O meu negócio eu me atrapalhei bastante. Dormia pouco. É, dormia pouco. Eu tinha 20 anos, eu não dormia, fazia minhas festas, meu churrasco. No outro dia tava de boa pra treinar, hoje não tem como. É, porque a minha idade é lá... E vai melhorando. A gente não... Só vai saber quando passa mesmo. Então eu perdi uns... Uns três, quatro anos de carreira por conta. E essa ficha cai quando? Cai quando tu começa a... A tá lá embaixo e começa a correr na subida. Como é que foi pra sair do Grêmio? Tipo assim... Como é que alguém te avisa? Alguém te dá o caminho? Cara, olha só. Tu tá saindo porque tu tá te prejudicando. Não, foi eu mesmo. Foi eu mesmo que fiz isso. Eu tinha uma prop... Eu fui jogar... Você foi do Grêmio porque tu quis. Eu saí do Grêmio porque eu pedi pra ir embora. Na época eu podia ter aproveitado mais... Pô, eu tava no Grêmio. Se eu não jogo no Grêmio... Pô, daqui a pouco se eu não jogo no Grêmio, eu posso ser emprestado pra um time que ainda é bom aqui no Brasil. Porque o Grêmio é... Porra! É time grande. Então eu... Quando eu cheguei num jogo que eu... Que na verdade... Podia ser a minha vez de jogar, que não foi. Que colocaram o outro menino. Eu fiquei... Doido. Liguei pro Caetano e falei... Ô Caetano, não. Cadê a proposta que tinha lá do time da Suíça? Ah, a gente tem aqui ainda, não sei o quê. Eu falei... Ah, então pode... Pode aceitar que eu quero... Que eu quero ir embora. Então foi mais ou menos assim. E o Caetano tentou me ajudar de todas as formas. Ele me ajudou. Eu também ajudei ele, mas ele me ajudou bastante também. Mas ele, de fato, ele não queria que tu saísse pelo Grêmio, né? Não, pô. Ele gostava de mim. Ele é um baita cara. Aliás, um abraço pro Rodrigo Caetano aí. Que é um dos responsáveis pela boa passagem que a gente tá fazendo aqui em Belo Horizonte. Verdade. É um cara que a gente... Muita gente desses caras que tão jogando aí da época do Grêmio tem que agradecer, porque ele é... Ele ajudou bastante, gente. Ele sempre cita alguns. Tu é um dos caras que passou pela mão dele, né? Ele ajuda. Ele é chato, mas ele é o chato do bem, sabe? Porra, ele falou exatamente isso pra mim. É? Ele falou assim, pode apertar pra qualquer jogador. O cara vai dizer que eu sou um cara chato pra caralho. Porque ele cobrava, velho. Ele cobrava, mas ele cobrava tudo bem. Mas eu ajudo. Ele falou. Ele me ajudou. Um dos caras que eu devo assim... Óbvio que eu sou o cara que mais me ajudou, né? Porque, pô, eu acordava cedo, treinava, batalhava, saí na hora que tive... Fiquei oito anos na China, fiquei mais dois na Suíça. Teve bastante gente que me ajudou. Eu fui o principal, porque eu me ajudei pra caramba. Mas ele, devido a todas essas coisas que eu fiz, de sair, de voltar... Depois, me ajudou a sair também pra ir pra outros times. Então, o Caetano é um dos caras que tá nessa lista. Tu sai do Grêmio e vai pra Suíça? Eu saio do Grêmio e vou pra Suíça. Vai ficar dois anos lá. Eu tinha mais, acho que três anos de contrato quando eu voltei. Três ou quatro. E acabei que voltei... Voltei e ainda fiquei mais seis meses no Grêmio. Aí depois eu fui pro Caxias com o Julinho Camargo. Encontrei ele num jogo que eu fui lá... Lá no Beira Rio, encontrei ele lá e conversei com ele. Esse jogo do Beira Rio é que tu eliminou eles lá. Foi aqui, na verdade. Lá a gente quase perdeu, mas foi aqui. A eliminação. Aqui a eliminação foi aqui. O Inter, vou te dizer, o Inter esse ano foi eliminado em todas em casa, né? Uhum. A do América foi aqui, né? Foi no Independência. A do América foi 2x0 aqui, mas daí lá no primeiro tempo tava 3x0 o chocolate contra a nossa. Exatamente, cara... Mas o Juninho fez um gol e perderam os peões. Inacreditável. Sabe? Não, o Inter ele consegue uma coisa impossível, cara. É. Doido. A visão do cara que tá no banco, quando tu toma 3x0, tu pensa assim, cara... É, vai ser... Tipo, foi 3x0 no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, fora os U, né? Que a bola passava... Fora os ameaços, né? E tu no banco. Não, eu joguei. Não, o jogo daqui tu... O daqui eu tava no banco, tava 0x0 e eu no banco. Eu acho que eu não ia jogar esse jogo, porque... O treinador ainda era o Mancini. Mas aí acabou que... Não sei o que aconteceu. Acho que esse cara com um jogador a menos, ele ia colocar um outro jogador e alguém de dentro do campo falou, pô, coloca o Aloysio aí pra nos ajudar que a gente tá precisando. Aí, então, a gente tava com um jogador a mais, eu só entro sem um pênalti. Aí eu falei, ah, caiu no meu colo assim, mas contra eles, ainda contra eles, eu fui ensinado a fazer gol neles. Me ensinaram, desde pequenininho, tem que fazer gol nos vermelhos, não é neles. Aí, pô, caiu no meu colo, aí pênalti é mais tranquilo. Aí foi um. Daqui a pouco eu fiz outra jogada lá, pênalti. Eu falei pra outra, caiu no meu colo. Dois. Aí eu acho que eles perderam aqui. É, aqui eles perderam a chance. Eles perderam a chance, porque esse cara com um jogador a menos também, né? O time é inacreditável. Aí o Inter tá fazendo 3x0, toma um gol também, do nada. Aí vai pros pênaltis. Eu lembro, o Iago Maidana faz o gol, ainda faz aqui, ó. Olha aqui. O cara bate o pênalti, bate na ponta do perder. Bate dois. Acho que foi de pena, hein? Foi de pena. Acho que foi de pena que bate na coisa. O Inter é o time que tu mais fez gol na tua carreira, tu acha? Um doce. Aí eu cheguei na chapa e falei assim, ó. Eu vou focar porque agora é a minha última. Se não é a última, tá acabando as chances que eu tenho no futebol. Aí eu falei, ó. Quer saber? Eu vou chegar lá, vou ficar um ano e vou ficar de boa. Aí eu tô lá... Então de boa é não beber? Não, não. Quer não sair? Não sair, ficar focado treinando, ir pra academia igual eu faço aqui, igual eu... É, aqui tu... O contrato preparador físico, fisioterapeuta, os negócios pra me ajudar porque eu tô focado no negócio. E aí cheguei lá, no primeiro dia eu tava no hotel, aí eu saí pra... desci pra jantar. Aí os caras tinham uns meninos lá que jogavam na chape. Eu falei, ó, pô, e aí, boi, não sei o quê. E aí, Aloysio, não sei o quê. Vamos lá conversar. Vamos tomar uma cervejinha. Eu falei, pô, no primeiro dia? Já? A tentação? Também os caras não ajudam, né? Uma tentação. Eu falei, pô, eu vim pra focar no negócio e no primeiro dia eu já encontro os caras do meu time, que a apresentação era... não sei se era a segunda ou a terça. Eu falei, tá, pô, uma cerveja. Tá, uma cerveja eu tomo. Tomei uma cerveja com os caras. Aí, se é o Aloysio de... antigo, os caras, ah, agora a gente vai pra tal lugar. Eu falei, não, eu vou voltar pro hotel porque agora eu vou pro... amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã ou depois eu tenho que trabalhar. Eu recém cheguei aqui. No outro dia eu tinha treino, na verdade. Aí os caras, ah, não, eu vou voltar pro hotel. Aí beleza, voltei pro hotel, acordei cedo, fui trabalhar no outro dia, capô. Você viu o que ele fala, não é jogar, não é treinar. É, fui trabalhar. Futebol é um trabalho. Futebol é trabalho, né? Futebol é trabalho, tá doido. Claro, pô. E aí, daqui a pouco chegou o diretor lá e falou, ah, cadê tal pessoa e cadê tal pessoa. Os caras não foram pro treino, os dois que estavam comigo. Deus. Foi Deus. Foi Deus que me tirou daquele convite. Aí foi Deus. Ele mandou os dois meninos embora. Foi recém porque eu estava formando o time pro Catarinense. Caralho, os caras foram dispensados, velho. Eram os dois titulares que foram dispensados, velho. E daí eu falei, ó, viu? E hoje esses gurits aqui, enfim, levou? Ah, já pararam, faz tempo já. Tão... Tão aí, tão correndo. Tão aí, tão correndo, mas no futebol já não tão mais. Tchê, mas vamos falar da China. Porque a China é um capítulo especial na tua vida. Ah. E como a gente disse antes ali, tu aproveitou a parada. Tu é chinês, né? Eu sou chinês. Deus de 2019. Como é que é teu nome? Logofu. Tu escolhe? É real essa história? Que a pessoa escolhe... Escolhe. Escolhe é assim, ó. Eles mandam, eles ligam, né? Eles me ligaram, ó, a gente tem um projeto pra ti, não sei o quê. Queria saber se tu aceita. Ah, eu queria saber como é que funciona, como é que vai ser. Aí eles me explicaram mais ou menos. Falei, pô, é um negócio bacana. Tipo, eu saí do... Vamos falar... Eu saí do Brasil de Pelotas. Vamos dizer assim, Brasil de Pelotas, que é lá no sul. Fui pro Flamengo e fui pra seleção brasileira. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo na China. Eu tava no time da segunda divisão. Uhum. Porque eu saí da primeira e fui pra segunda lá na China, né? Por conta de valores, porque eu ganhava bem na segunda. Então eu fiquei no time da segunda e depois eu saí da segunda e fui pro Guanzu, que era o maior time na época na China e fui pra seleção chinesa. E ninguém sabia qual era a proporção da China de... Ah, vai ter... Como é que é o futebol? Como é que é a estrutura? E no dia que eu fui assinar o contrato, eles me chamaram lá. Vem aqui que a gente vai mostrar um vídeo do CT do Xandão. Aí eu falei, tá, eu sentei lá e fiquei lá. Eles botaram lá no Rio, na sala do Eduardo. No Rio, isso? Lá no Rio, é. Fui assinar o contrato lá. Aí eu olhei e falei assim, esses caras aí tão querendo me enrolar. Não tem como um CT ser desse jeito aí. Era maravilhoso. Nossa, era um agulho surreal. Falei, não tem como a China ser... Eu não conhecia, eu não... Pesquisei sobre a cidade, mas a... A cidade era? A cidade era Jinan. Jinan. É, era uma cidade de uma hora e vinte, uma hora e trinta de metrô de Pequim. Uhum. E acabou que eu falei, ah, esses tão de miga. Tão de miga. Aí eu cheguei lá, velho. Quando eu cheguei lá, olhei e falei, não, nunca mais vou sair daqui. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. O apartamento, a gente tinha um prédio, acho que deva uns dez andares, eu acho. Eu não vou lembrar certinho, mas deve dar uns dez andares só pra estrangeiro morar. Tipo, a gente tinha um apartamento, um prédio, num apartamento tinha três quartos, sala, cozinha, tudo do mundo melhor, novinho. Tu morava sozinho? Eu morava sozinho. E recente tinha inaugurado, era seis meses que tava inaugurado o CT. Eu falei, não, esse aqui é coisa de outro mundo. Aí eu acordei, cheguei no outro dia, fui olhar o CT, tipo, mais sete campos, parecia uma cidade, velho. Tá brincando? Era muito bacana. Foi assim, em 2013, eu tava no São Paulo, e aí em junho eu recebi uma oferta do time da China, do mesmo time. Só que a gente tava na zona de rebaixamento lá no São Paulo. E eu sempre fui meio que... Ah, eu gosto de ser correto nas coisas que eu faço dentro do futebol. Pra depois não ter... E aí, aquele negócio não era correto com... Talvez ninguém ia ligar pra aquilo que eu fiz, mas eu ligava, tá ligado? Porque o time na zona de rebaixamento... Eu já tava... Eu tinha feito alguns gols. Aí eu recebi a proposta. Só que a proposta era muito boa. Financeiramente falando? Financeiramente, é. Tá. Eu tava... Aí eu liguei pro meu... O meu empresário me chamou, ó... Tem essa proposta, não sei o quê, lá, lá. Me explicou, eu falei, pô... Tá, eu vou fazer o quê? Eu vou sair agora com o time na zona de rebaixamento. A gente era penúltimo no Brasileiro. E, pô, e tu tá na zona... E o São Paulo nunca caiu, né, tio? Pô, e tu tá na zona de rebaixamento com o São Paulo? Um time que é multicampeão. Eu falei, pô, e agora? O que que eu faço? Aí eu falei, ó... Eu pensei, pensei... Eu falei, ó, eu não vou aceitar. Aí eu falei pros meninos que eu não ia aceitar. À noite, os caras chegaram no meu quarto. Os meninos são seus companheiros. Os meus companheiros. Ele falou, ô, meu... Abateram na porta, entrou uns dois, três. Ô, meu, tu tá ficando doido? Vai, tio. Eu falei, como é que tu não vai ir? Dinheiro pra cacete. E outra, não era nem perto daquilo que eu ganhei lá. Era um bom contrato, mas não era nem perto daquilo que eu ganhei lá. Aí os caras, não, não, pode aceitar. A gente não vai deixar nem tu ficar aqui. Pode aceitar. Eu falei, ah, infelizmente eu já decidi. Ele falou, pô, mas se a gente cai, velho, tu vai manchar tua carreira, tu vai perder uma baita numa proposta e vai ficar manchado com... Tu caiu com o São Paulo. Eu falei, ah, eu já tomei a decisão e vou ligar amanhã pro meu empresário, vou falar com o presidente aqui, vou falar que eu não vou ir. E pouca gente sabe que eu tinha essa proposta e recusei, por conta de querer ficar pra ajudar. E era coisa minha, não era coisa de... E tu tinha um bom contrato no São Paulo em termos de até de tempo, assim, não era? Eu tinha um ano de contrato, mas do jeito que eu tava, eu poderia ter renovado com o São Paulo, porque eu tava bem, sabe? Eu tava fazendo gol... Realmente tu apostou mesmo. Eu apostei, porque aí ele falou, o meu empresário, ó, talvez tu não tenha mais essa proposta. Eu falei, ah, vou fazer o quê? Vamos trabalhar. E foi um negócio que foi muito bom, porque eu fiz muito mais daquilo que eu já tinha feito, sabe? Pô, eu fiz gol, ajudei o time a sair da zona de abaixamento. Fiz três gols contra o Inter lá em Caxias, pedi música pra variar. Aí depois, voltou em dezembro, eu saí de férias. Eu só, eu tava lá em Araranguá de férias. Aí alguém me mandou uma reportagem que o São Paulo tinha aceitado a minha proposta da China, sem perguntar como... Sem nem saber. Sem nem saber. Eu falei, como assim eles aceitaram? Aí o meu empresário logo em seguida ligou e falou, ó, o Juvenal aceitou a tua proposta da China, que pra ele, pro São Paulo é vantajoso e agora só tem que decidir se vai querer ir ou não. Eu falei, ah, decidiu, né? Eu vou, né? Eu vou, né? Já tava feito... Já tava feito... Já tinha saído da zona de abaixamento, não tinha mais... Entre aspas, o teu dever tava cumprido. O meu dever já tava cumprido, entre aspas. Inseto sim. Inseto já sim. E o que inseto que tu comia? Eu comi escorpião, que daí era lá naquele palitinho lá. Mas é frito, tem gosto de fritura. Não tem gosto. Vai ter gosto de camarão. É a mesma coisa comer um camarão frito. Porque tu vai sentir o gosto do óleo. Agora veio um Catarina, Teo. Vai comer uns camarão fritos. Camarão frito. É foda. Agora abaixo de araraimba. É, agora abaixo de araraimba. Sempre tem, sempre tem. Aí o... Mas o mosquito. Os insetos então é tipo escorpião, mas não é uns... Uma, sei lá, barata, abelha, essas coisas assim. Nossa, eu não vi barata e abelha, esses bagulhos. Eu vi só escorpião. O que mais que tinha? Eu devo estar falando cada merda aqui. Não, pior que tem esses bagulhos. Só que eu não lembro. Escorpião eu sei porque eu comi umas quatro vezes. Pra tirar foto com os meninos lá. Sim. Aí o que? Bicho da seda tinha também um dia lá no repolho. Vagalume. Comeu um vagalumezinho? Não, vagalume eu come aqui também. Com o mosquito. Que? Gafanhoto. Esse eu não vi, pior que eu não vi lá. Esse não. Não. A coisa mais estranha que tu comeu. Não tô falando de sexo. É, não posso falar. Não, não fala sexo. Tô falando de comida. Eu sabia que ia ver essa merda. Eu sabia que ia ver essa merda. Tirando sexualmente. Mas se tu quiser contar algum... Se tu quiser contar algum sexo que tu fez estranho. Não, tá doido. Não, eu... Você suruba chinesa? Não, tá doido. Mas nenhuma surubinha chinesa? Não, pior que não. Não, se eu fosse solteiro. Eu peguei duas chinesas, mas 8 anos, pô. Ah, tu namorou? Não, que namorou. Só peguei. Paguei e mandei embora. Só peguei duas chinesas em 8 anos? É. Que isso que é isso, chefe? Não, não dá. Duas só. Então tu passou fome por duas coisas. Sexualmente falando e... Não, mas tem brasileiro, tem russa, tem italiano, tem tudo. O mundo todo, tá lá. A nacionalidade preferida da época era qual, então? Ah, eu peguei umas italianas bonitas. Por isso que tu tá meio italiano. Ah, viu só? Vi homenagem a... Eu peguei as italianas, levei uns negócios daqui também. Ah, tu também importou? Eu levei. Tá, mas hoje em dia estão taxando coisa que tu leva pra lá, né? Não, agora não. De lá pra cá que é porque... Ah, o problema é... De lá pra cá que paga, daqui pra lá é sal passagem. Como é que foi, como é que tu descobriu que existia um vírus que ia fechar tudo? É, a gente tava lá fazendo pré-temporada nessa época. E aí a gente escutou, né? Tipo, olha, ó, tem um vírus, papapá, que é na cidade. A cidade já tava fechada. Essa, o RAM. Porque lá, lá tem um negócio que é muito bom. Que lá funciona. Lá tem um cara que manda e funcionam os negócios. Se ele falar que a cidade de Belo Horizonte vai fechar, ela vai fechar e não vai ficar ninguém na rua. E não vai ter... Ah, vai ter pandemia, festinha na casa do Aloysio hoje. Esquece. Não vai ter festinha na minha casa. Não vai ter. Não vai ter. Uma que ele vai me deixar preso três meses se tiver uma festinha na minha casa. Então lá as coisas funcionam. E o Rã da tua cidade era... O Rã era longe. Eu tive propósito do Rã, mas não fui. Fui pra outros... Pô, que bom, né? É, que bom. Casualmente poderia até estar... E aí eu tava lá. Eu tava lá na pré-temporada. Quando a gente escutou isso, ah, vai fechar, vai fechar. Daí a gente... O nosso trator chegou, ó. Não tem mais voo daqui pra nenhum lugar do mundo. Fechou. O aeroporto tá fechando. Vai fechar o aeroporto de Guanzu e não vai ter mais voo. O que vocês querem fazer? E o clube... O Paulinho não era teu colega? O Paulinho era meu colega em 2000. Eu gravei com o Paulinho. O Paulinho é fera. Nível alto de pessoa, de companheiro, de jogador. Nem se fala. É nível alto. Aí... Eles avisaram, ó, vai fechar e não tem mais voo. A gente pegava Guanzu, Dubai e Dubai, Brasil. A gente pegou um carro, eu, o Elkson e tinha mais um. No carro, acho que era o Goulart. A gente pegou o carro, andou duas horas, foi pra Hong Kong, porque a nossa cidade era do lado de Hong Kong. Duas horas e meia, comprou a passagem. Já tinha comprado a passagem. Comprou a passagem, passou a... A fronteira. A fronteira, porque Hong Kong é outro país. E veio pro Brasil. E lá, puf, fechou tudo. Cara, então tu fugiu. A gente saiu com... Na hora que fechou as portas, a gente passou. Sabe aquele cara que tava passando no metrô e... É, essa aí. Foi eu e os meninos. E aí, acabou que a gente veio pro Brasil. A gente ficou... Acho que... Eu não vou saber falar quanto... Um ano, eu acho que eu fiquei um... Um ano. Não, eu fiquei uns dois... Eu tive que voltar depois. Eles... Porque o Paulinho ficou muito tempo longe. Não, o Paulinho ficou porque ele era estrangeiro. Eu já era chinês. Ah... Aí eu tive que voltar. O Paulinho ficou. Paulinho, o Thaliska também ficou do nosso time. Então começou... Acho que o Jailson, o Jajá, que tá no Palmeiras agora, tava lá também. Eu lembro que... Tava, um volante, é. Tava no Dalian, isso mesmo. Eu não cheguei a jogar contra ele, porque eu acho que ele ficou pouco tempo. Ah, ele ficou pouco tempo, mas ele pegou. Eu me lembro que eu gravei com ele na época e ele me disse... Cara, eu tô... Dono do Brasil, tô recebendo e... E tá... O negócio tá parado. E acho que algumas ligas tinham voltado, eu acho. Tipo... E queriam emprestar, né? Alguns jogadores. É, exatamente. Então eu voltei, acho que uns dois meses depois. Tava o presidente, o tesoureiro do clube, os caras que cuidavam da grana e o tradutor. Aí eles sabiam que eu ia ser emprestado, porque o treinador contratou dois... Contratou um italiano e um senegalês, no Xandão. Só que eu tinha muita moral, ferteleiro. Aí beleza, o presidente chegou, a gente numa mesa assim grande, conversando... Eu falei... Quanto é que tu quer ganhar lá no... No EB? Eu falei... Como assim? E meus empresários, ninguém lá. E eu negociando meu próprio contrato. Que é mais gostoso. Que é, mais gostoso. É mais gostoso. Escuta essa história. Muito boa. Aí, ele perguntou... Eu falei... Pô, eu ganhava... Eu ganhava um, não era um. Mas eu ganhava um, eu pedi... Aí eu falei... Sério? Eu falei... Tá, eu quero tanto. Tipo assim, pro cara não aceitar. Ele chutou lá em cima. Pro cara não aceitar. Eu ganhava 400 e pedi 2 milhões. Tá. Nessa época. Coisa linda. Aí o cara... Ele falou... Tá, mas é isso aí mesmo? Eu falei... É isso aí. Só que eu quero um ano e meio de contrato, porque eu não quero mais voltar pra cá. Eu tinha um ano e meio de contrato no Xandão. Ele falou... Ah, mas a gente quer só 6 mil. Eu falei... Seis meses eu não vou. Ficar afastado aqui. Vou ficar aqui, porque os caras devem me afastar, porque já tem muito estrangeiro. Aí... Beleza. Saí da sala e liguei pro cara. Pro um dos caras que fez o negócio. Ele falou... Tu sabe que esse teu salário vai ser o menor do time, né? Eu falei... Como assim? Eu falei... Pra mim tá bom. Esse salário, se eles aceitarem, tá bom. Tá bom. Os caras ganham muito, então. Muito. Muito, muito, muito. Muito. É história que... Não dá nem pra contar aqui. Depois eu te conto fora daqui, porque... Fica até feio. É chato. É constrangedor. Aí... Na hora que ele falou isso, ele falou... Não, tá tudo certo. Esse salário pra mim já tá bom pra carão. Não preciso de mais que isso. Aí ele... Tá bom. Então tá. Os caras vão aceitar. Vamos fechar o contrato. Aí liguei pro meu empresário e falei... Ô meu, você tem que vir aqui... Fiz uma cagada aqui, meu. Liguei pro meu empresário. Cara, fiz uma merda aqui. Fiz uma merda. Tem como você aumentar um pouco mais aí. Aí eu liguei pra ele e falei... Ó... Vem aqui. Já acertei tudo os negócios. Só vem aqui pra assinar. E pô... E tu também... Já te ajuda. Pega comissão. Porque pô... Tu já me ajudou também. Eu podia fazer... Não sozinho. Mas vem aqui ler o contrato. Aí eu falei pra ele. Ele falou... Tá falando sério? Ele falou... Quanto é que eu tossaram? Eu falei... Tanto. Ele falou... Tá de sacanagem que tu fez um contrato. Sem ninguém. Eu falei... Eu sozinho. Chutei e eles aceitaram. Aí o cara... Porra... Aí ele chegou lá. Ele foi até a Chico e falou... É aquele salário mesmo? Eu falei... É aquele salário mesmo. Foi lá e acertou. Assinei um ano e meio. Um ano e meio ganhando uma babilônia. Ganhando uma pancada. E aí foi... Aí tu não acreditou. Tu tremei a mãozinha agora. Aí foi onde mudou o patamar. Aí tremei a mão. Aí tremei a mão. Tremei a mão. É. E tu conseguiu corresponder dentro do campo. É. Aí eu fui bem. Que é o mais legal, né? É que foi o mais legal. Eu fui... Eu fui artilheiro do time. No primeiro time... Eu fiz bastante gols desse time. Eu fui artilheiro do time no primeiro ano. Não fui artilheiro do time, mas eu fiz uns 12 gols, 10 gols no primeiro ano. E fiz mais uns 15, 17 gols no segundo. Gostou dos melhores momentos? Quer ver a entrevista na íntegra? Então vai no meu canal principal. Duda Garbi. Tchau. 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 Tchau.